E aí E aí E aí Tudo ok E é agora Abrindo, abrindo, abrindo Foi, dada a partida para o segundo parto do programa Largaram bem, vem aqui por dentro Chesar e Golias, aqui por fora vai apertando Lake Louise, lá é número 4 O Jazz O Jazz O Jazz de Caesars V Me levou Já no Inner Circle, vitória no segundo parto do animal de número 4 Levou a segunda M.M. Tavares Parabéns, hein? É Jazz Caesars Vm 89 de índice Semedino Jockey M.M. Tavares o treinador De propriedade De Edi Carlos de Paula e Diego Braga Esta fêmea Jazz Louisiana Blue Em Mama Brian por Blazin' Brian De criação do Aras Canarim Portanto, senhoras e senhores No segundo parto Vitória de Jazz Caesars Vm número 4 Ago Nem Obrigado.